Nos dissemos que o começo é sempre, sempre inesquecível E no entanto, meu amor, que coisa incrível Esqueci nosso começo inesquecível Mas me lembro de uma noite tua mãe tinha saído Me falaste de um sinal adquirido Numa queda de patins em Paquetá Mostra, vai? Doeu? Ainda dói? A voz mais louca E os beijos Cometas percorrendo o céu da boca As lembranças acompanham até o fim Um latim lover Que eu te morro Sem revolver, sem ciúme, sem remédio Te pediu Te pediu Uh, eh, 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 eh A voz mais louca 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 E os beijos Cometas percorrendo o céu da boca A voz mais louca A voz mais louca A voz mais louca As lembranças A voz mais louca Bad you Bad you Ainda dói